Simbora de moda! Coração dói demais, vai ser? Fazenda Soberana Me disseram que a dor da saudade só cura bebendo E eu já tô na décima garrafa e ainda tô sofrendo O que será que tem nessa bebida? Que quanto mais eu bebo, mais há de a ferida E eu não aguento mais Tá de copo cheio e a minha vida vazia Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque é só original Quanto mais bebo, mais eu fico mal Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque é só original Quanto mais bebo, mais eu fico mal CD Fazenda Soberana Apoio Autoelétrica Jotinha Cheço e Tupiranga e mais Supergatas Me disseram que a dor da saudade só cura bebendo 20, calma aí Eu já tô na décima garrafa e ainda tô sofrendo O que será que tem nessa bebida? Que quanto mais eu bebo, mais há de a ferida E eu não aguento mais Tá de copo cheio e a minha vida vazia Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque é só original Quanto mais bebo, mais eu fico mal Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque é só original Quanto mais bebo, mais eu fico mal Eu quero ver só vocês agora, vai Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque é só original Quanto mais bebo, mais eu fico mal Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque é só original Quanto mais bebo, mais eu fico mal As pirata é as mel que tem Aí sim, rapaziada Não tem remédio no mundo Que cura uma saudade presente Fazenda Soberana Me mandam sair Me mandam beber D-J-Tauan Já saí, já bebi Só que não adianta Uma coisa é falar Outra coisa é esquecer Porque amar igual eu amo Ninguém ama Pra quem nunca beijou ela Ela é fácil superar Onde o beijo dela passou Não encaixa outro Aonde ela esquentou Nunca mais pega fogo Onde eu saí pra esquecer Mas falhei outra vez Não existe remédio antes, não Não encaixa outro Onde ela esquentou Nunca mais pega fogo Onde eu saí pra esquecer Mas falhei outra vez Não existe remédio antes CD Fazenda Soberana Apoio Autoelétrica Jotinha Gesso e Tupiranga E mais Super Gasbras D-J-Tauan Me mandam sair Me mandam beber Já saí, já bebi Só que não adianta Uma coisa é falar Outra coisa é esquecer Porque amar igual eu amo Ninguém ama Pra quem nunca beijou ela É fácil superar Faz sim, né? Onde o beijo dela passou Não encaixa outra Onde ela esquentou Nunca mais pega fogo Hoje eu saí pra esquecer Mas falhei outra vez Não existe remédio antes, não Onde o beijo dela passou Não encaixa outra Onde ela esquentou Nunca mais pega fogo Onde eu saí pra esquecer Mas falei outra vez Não existe remédio antes, não Não existe remédio antes, não Não existe remédio antes, não Não existe remédio antes Fazenda soberana Fazenda soberana Não existe remédio antes, não tem que ver Ver o que não quer ver O seu ponto de vista Mas o meu não tem culpa Tudo bem, tá recente Tudo bem, tá recente Mas o jeito de te esquecer é congente Vai desculpando o inconveniente Mas se eu fosse você eu batia Fazenda da gente CD Fazenda soberana Apoio Autoelétrica Jotinha Gesso e Tupiranga E mais Super Gas Bras Quantas pessoas Quantas pessoas e bares encontram Se sair vai me ver Ver o que não quer ver O seu ponto de vista machucou Mas o meu não tem culpa Tudo bem, tá recente Mas o jeito de te esquecer é congente Vai desculpando o inconveniente Mas se eu fosse você eu batia de frente Abre a mente, de repente Não dá de sair, você dá na gente Tudo bem, tá recente Mas o jeito de te esquecer é congente Vai desculpando o inconveniente Mas se eu fosse você eu batia de frente Abre a mente, de repente Não dá de sair, você dá na gente Mas se eu fosse você eu batia de frente Abre a mente, de repente Não dá de sair, você dá na gente Mas você me faz raiva em trem Fazenda Soberana Mesmo sabendo que as nossas chances São completamente nulas Gostaria de entender Por que que a gente se procura Não, quer dizer a gente não, né? Sempre puxo assunto quando o assunto acabar Eu Que fingo naturalidade diante dessa sua cara Cara de quem não tá nem aí Se eu for embora Se acha inesquecível Dessa história Já te deslembrei Superei O que eu sinto agora é raiva Enquanto eu tiver raiva Eu não vou te esquecer E raiva é o que cê mais sabe fazer Já te deslembrei Superei O que eu sinto agora é raiva Enquanto eu tiver raiva Eu não vou te esquecer E raiva é o que cê mais sabe fazer CD Fazenda Soberana Apoio Autoelétrica Jotinha Gesso Itupiranga E mais Super Gasbras 20 20 Calma Eu Que sempre puxo assunto quando o assunto acabar Eu Que fingo naturalidade diante dessa sua cara Para de quem não tá nem aí Se eu for embora Se acha inesquecível Dessa história E aí meu fã Já te deslembrei Superei O que eu sinto agora é raiva Enquanto eu tiver raiva Eu não vou te esquecer E raiva é o que cê mais sabe fazer Já te deslembrei Superei O que eu sinto agora é raiva Enquanto eu tiver raiva Eu não vou te esquecer E raiva é o que cê mais sabe fazer Eu sou um péssimo ex Fazenda Soberana Eu falei que cê não ia mais me iludir Que o dia sua ficha ia cair Era questão de tempo você me ligar 20 Tauã Que se arrependeu Problema seu Eu te avisei E não foi só uma vez Sou um péssimo ex Agora pede paredão pra te beijar Pede um litrão pra te abraçar Se sua boca não tá ocupada A minha tá Então pede paredão pra te beijar Pede um litrão pra te abraçar Se sua boca não tá ocupada A minha tá Desculpa, mas vou ter que ir CD Fazenda Soberana Apoio Autoelétrica Jotinha Gesso e Tupiranga E mais Super Gas Bras 20 Tauã Se arrependeu Problema seu Eu te avisei E não foi só uma vez Sou um péssimo ex Agora pede paredão pra te beijar Pede um litrão pra te abraçar Se sua boca não tá ocupada A minha tá Então pede paredão pra te beijar Pede um litrão pra te abraçar Se sua boca não tá ocupada A minha tá Desculpa, mas vou ter que ir Desculpa, mas vou ter que ir Desculpa, mas vou ter que ir Fazenda Soberana Uma noite, três corações Uma verdade, três versões DJ Tauan Coração um falou que não deu nenhum motivo pra ser enganado Que sempre foi parceiro e companheiro dentro e fora do quarto Coração dois falou que não traiu, só tropeçou na própria carência Quem bebeu todas e acordou sem roupa, mas o que aconteceu nem lembra O coração três não sabia que o coração dois tinha o coração um na sua vida Que é solteiro, quer ficar perto de beijo e longe de briga Uma noite, três corações Uma verdade, três versões Uma noite, três corações Uma verdade, três versões CD Fazenda Soberana Apoio Autoelétrica Jotinha Gesso e Tupiranga E mais Super Gás Brás DJ Tauan Coração um falou que não deu nenhum motivo pra ser enganado Que sempre foi parceiro e companheiro dentro e fora do quarto Coração dois falou que não traiu, só tropeçou na própria carência Que bebeu todas e acordou sem roupa, mas o que aconteceu nem lembra O coração três não sabia que o coração dois tinha o coração um na sua vida Que é solteiro, quer ficar perto de beijo e longe de briga O refrão de vocês Segura a senhora, pô! Uma noite, três corações Uma verdade, três versões Uma noite, três corações Uma verdade, três versões São as três versões Fazenda Soberana Tudo bem Que surpresa te encontrar aqui Tô na mesa seis É logo ali E tô sozinho Se quiser pode me acompanhar Tô re-reparando Seu cabelo tá bem diferente Que saudade do tempo da gente Me desculpe Mas me conta como está a sua vida agora Me conta o que passou depois que foi embora Vai ser tipo um bate-bola Fala tudo Que depois eu abro o coração Mas já vou falando logo ainda te quero Fala sério Esse encontro foi armado pelos anjos da paixão Olha só a gente aqui Foi todo mundo embora e sorrisou a gente aqui Porque você me olha e não diz nada do que quer Ainda é minha mulher Tem toda a liberdade pra falar Escuta a nossa música Tocando a gente aqui Amor, dança comigo como da primeira vez Há dois anos e um mês Foi exatamente aqui que eu aprendi A te amar CD Fazenda Soberana Apoio Autoelétrica Jotinha Gesso e Tupiranga E mais Super Gasbras Me conta como está P.J. Tauã Me conta o que passou depois que vou embora Vai ser tipo um bate-bola Fala tudo Que depois eu abro o coração Eu já vou falando logo ainda te quero Se for questão de tempo olha eu te espero Fala sério Esse encontro foi armado pelos anjos da paixão Olha só a gente aqui Porque você me olha e não diz nada do que quer Ainda é minha mulher Tem toda a liberdade pra falar Olha só a gente aqui Escuta a nossa música Tocando a gente aqui Amor, dança comigo como da primeira vez Há dois anos e um mês Olha só a gente aqui Foi todo mundo embora e só restou a gente aqui Porque você me olha e não diz nada do que quer Ainda é minha mulher Tem toda a liberdade pra falar Olha só a gente aqui Escuta a nossa música Tocando a gente aqui Amor, dança comigo como da primeira vez Há dois anos e um mês Foi exatamente aqui que eu aprendi A te amar A te amar Muito obrigado Fazenda soberana Eu quis voar além do sol Quis encostar a mão no céu E me perdi na imertidão Tentei voltar mas não achei Terra firme pra pisar E assim fiquei sem direção Foi tarde pra me arrepender Nessa distância de você Eu te perdi de vez pra sempre Nada que eu faça irá mudar Já tem alguém pra te cuidar E não vai te deixar Como eu fui capaz Deixei você Nem mesmo sei dizer porquê Troquei o seu amor por nada O que fazer Seu chão sem te esquecer Tô assolidão dando risada Chega pra cá Fred vai abrir CD Fazenda soberana Acuna Autoelétrica Jotinha Gesso e Tupiranga E mais Super Gas Bras Foi tarde pra me arrepender Nessa distância de você Eu te perdi de vez pra sempre Eu te dou Nada que eu faça irá mudar Já tem alguém pra te cuidar Que não vai te deixar Como eu fui capaz Deixei você Nem mesmo sei dizer porquê Troquei o seu amor por nada O que fazer Seu choro sem te esquecer Tô assolidão dando risada Só vocês mais, hein? Deixei Nem mesmo sei dizer porquê Troquei o seu amor por nada Por nada, por nada, por nada Vai, papai! Vixe! Vai! O que fazer Seu choro sem te esquecer Tô assolidão dando risada Henrique e Gabriel Fred e Fabrício Que isso, cara? Fred e Fabrício Fazenda Soberana Eu tô desbloqueando você É que eu queria te dizer Que a gente Ainda dá, ainda dá pra acontecer Eu sei que a gente já tentou E por mais que não virou Eu sei Que ainda tem, ainda tem amor Chegamos no limite do nosso relacionamento Tipo uma caixa de fásforo Com o último palito dentro A gente risca e arrisca Acender o fogo Te sentir um dor Mas ainda tem, ainda tem É só baixar o tom de voz Quando quiser gritar Se o palavrão vier na boca Aprende a segurar Pegar os erros do passado E fazer diferente É só baixar o tom de voz Quando quiser gritar Se o palavrão vier na boca Aprende a segurar Relações esfriam Com cabeça quente A gente sabe o que termina a gente No fundo a gente sabe o que termina a gente E vai ajudar CD Fazenda Soberana Apoio Autoelétrica Jotinha Gesso e Tupiranga E mais Super Gasbras Chegamos no limite do nosso relacionamento Tipo uma caixa de fósforo Com o último palito dentro A gente risca e arrisca Acender o fogo Oh, oh, oh Existiu É só baixar o tom de voz Quando quiser gritar Se o palavrão vier na boca Aprende a segurar Pegar os erros do passado E fazer diferente É só baixar o tom de voz Quando quiser gritar Se o palavrão vier na boca Aprende a segurar Relações esfriam Com cabeça quente A gente sabe o que termina a gente No fundo a gente sabe o que termina a gente Fazenda Soberana Aposto que saiu, bebeu Que o esquema agora é balada e bar Vai curtir a vida e quer viajar No fim do dia já se arrependeu Perguntou se tá tarde pra gente voltar Que o sangue tava quente e quer se explicar Você procurou Tanto que achou Vem de tudo saiu da minha vida E pensou que a conta não ia chegar O papo acabou Me faz um favor Você sabe onde eu fico a saída Eu espero nunca mais te encontrar Você não se segue Nunca tá parando com ninguém Seu coração volta na mão Dos quatro, sim que eu sei Eu mergulhei Quis esquentar seu coração de gelo O que era amor pra mim Virou meu pior pesadelo Hoje eu vejo que você Foi o tempo mal gasto Não vai mais me apresentar Como seu namorado E ainda vou fazer questão De aumentar sua fama Como alguém que serve Só pra uma noite de cama CD Fazenda Soberana Apoio Autoelétrica Jotinha Gesso e Tupiranga E mais Super Gasbras 20 Itaúan Você procurou Tanto que achou Vem de tudo saiu da minha vida E pensou que a conta não ia chegar O papo acabou Me faz um favor Você sabe onde eu fico a saída Eu espero nunca mais te encontrar Você não se segue Nunca tá parando com ninguém Seu coração volta na mão Seu coração volta na mão dos quatro sim que eu sei Eu mergulhei Quis esquentar seu coração de gelo O que era amor pra mim Virou meu pior pesadelo Hoje eu vejo que você foi um tempo mal gasto Não vai mais me apresentar como seu namorado E ainda vou fazer questão de aumentar sua fama Como alguém que serve só pra uma noite de cama E ainda vou fazer questão de aumentar sua fama Como alguém que serve só pra uma noite de cama Fazenda Soberana Se mudou por fora Só não mudou por dentro Quer voltar à força Mas não é força, é jeito De história em história Que eu fui inventando Dava pra escrever Uma novela de sucesso brincando Olha que bonito foi Tipo isso, nosso amor Você foi comprar cigarro E nunca mais voltou Eu te esperei Mais do que menino Espera pra fazer dezoito Eu recusei Várias notas dez Por causa de uma nota oito Pode chorar De dentro pra fora De fora pra dentro De frente pra trás Eu não te pego hoje Eu não te pego amanhã Eu não te pego nunca mais CD Fazenda Soberana Apoio Autoelétrica Jotinha Gesso e Tupiranga E mais super gasbras Só não mudou por dentro É P.J.T.A.W.A.N. Quer voltar à força Mas é força, é jeito De história em história Que eu fui inventando Dava pra escrever Uma novela de sucesso brincando Olha que bonito foi Tipo isso, nosso amor Você foi comprar cigarro E nunca mais voltou Eu te esperei Mais que menino Espera pra fazer dezoito Eu recusei Várias notas dez Por causa de uma nota oito Pode chorar De dentro pra fora De fora pra dentro De frente pra trás Eu não te pego hoje Eu não te pego amanhã Eu não te pego Só você, espera ouvir, vai Eu te esperei Mais que menino Espera pra fazer dezoito Eu recusei Mais que menino Pode chorar Pode chorar De dentro pra fora De fora pra dentro De frente pra trás Eu não te pego hoje Eu não te pego amanhã Eu não te pego Nunca mais Nunca mais Nunca mais Essa aqui é a realidade De muitos casais Presta atenção Fazenda Soberana Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo Da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar Se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Beijo Minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair De cê ter mentido De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Fazenda Soberana Não paro de enrolar na cama Já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama Dentro do meu peito Eu ando tão apaixonado Pagando todos os pecados Não ligo mais pros meus amigos Fico tão calado Canta com a gente, vem! Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Fazenda Soberana Apoio Autoelétrica Jotinha Gesso e Tupiranga E mais Super Gasbras Tite Calma Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer Pra que eu te esqueça Por mais que você faça Não tem jeito Eu me sinto um idiota Esqueça pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade afeta o peito Pede arrego, pede e volta E os taxa-cheiro vem! Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida Muda de vida Muda de vida O sol chegou, tão atrevido, penetrando na costina E eu posso ver todo o seu rosto descoberto, linda, linda E uma vontade me queima toda e me pedindo pra ficar Mas o relógio logo desperta, tenho que trabalhar Me aproximo, ponho meu corpo no seu corpo devagar Suavemente, vejo seu rosto para não lhe acordar E no esforço eu vou saindo e deixo aqui meu coração E no meu carro me acompanha o batal de solidão E no trânsito agitável eu sofro Todos os meus pensamentos estão com você No retrovisor eu vejo o seu rosto Dá vontade de voltar e te amar de novo Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer É pra beber Faz barulho! Olá, Dobinha! Tô te vendo, querido, obrigado pela presença aí, tá? Tamo junto, Renatinho também Você já não estava mais ali Quando você foi embora Eu não vi a hora de te ver voltar Trazendo a alegria que existiu um dia aqui nesse lugar Que apesar de abandonado Tudo aqui é seu e pra sempre será O coração tá esperando só você Fazenda Soberana Só quem conhece a saudade Sabe o gosto amado Que é a solidão Deixa lá dentro do peito Destruindo os sonhos, planos e paixão As lembranças me atormentam Minha própria mente insiste em me trair Revivendo os bons momentos Tudo é mais difícil Sem você aqui Sem você aqui eu me sinto Um pássaro livre Só que fora da gaiola Eu sei que ainda existe um lugar Um cantinho, uma porta aberta Esperando eu voltar E o lugar que é todo seu em mim Ninguém entrou, ninguém pisou Pois você ainda mora aqui Hoje sou um passarinho Que abandonou seu ninho E caiu, se iludiu Mas todo mundo se engana Comigo não foi diferente Eu errei Hoje eu sei Quem sabe? Pássaro Sem asas Não voa Eu sem você Canção que não entoa Pássaro livre Sem asas Não voa Quando se ama A gente Perdoa Canta vai CD Fazenda Soberana Apoio Autoelétrica Jotinha Gesso e Tupiranga E mais Super Gasbras Tem jeito a uma Você lembra mais uma Compensão sua E de um grande amigo seu Dois grandes amigos Jorge e o Wendel Bora cantar essa Que alegria Imagina se os caras cantassem essa com nós Imita o Jorge aí que eu quero ver Genérico depois do original Grande Fabrício Agora já não tem mais jeito Eu amo até seus defeitos Não dá pra fugir Se eu tenho milhão de motivos Pra te conquistar Eu não vou desistir Você é frio, é calor É febre de amor Saudade de paixão Eu sigo sempre rumo ao seu coração Pra ter o seu amor Eu viajei pelo seu mundo Me vi com seus olhos Descubri quem sou Ai, ai, ai Pra ter o seu amor Te peço e pra Deus de presente Pra me ver com a tete Ele te bendou Jorge e Mateus Prédio Fabrício Me gostou Faz barulho aí E aí Tudo bem aí Fazenda Soberana Tá faltando espaço no meu celular Já apaguei o que eu tinha que apagar Só ficaram algumas fotos Mas toda vez que eu olho eu travo Pintinho 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 São sonhos nossos Se eu apagar Vai doer Cada imagem que eu selecionar Também vou reviver Não são só fotos São 14 mil sonhos nossos Se eu apagar Eu vou sofrer Eu vou sofrer Imagina Inspirado Pintinho Pintinho Minha saudade Não vai entender Não são só fotos Não são só fotos São 14 mil sonhos nossos Se eu apagar Vai doer Cada imagem que eu selecionar Também vou reviver Não são só fotos São 14 mil sonhos nossos Se eu apagar Eu vou sofrer Imagina 14 mil pedaços Saindo de você Imagina 14 mil pedaços Saindo de você Obrigado Obrigado Te pedindo Te pedindo Te pedindo Pra sonhar Comigo Que sonhando Eu vou te encontrar Também Que te encontrou Que me entregue Seu seu corpo Seu corpo bonito Nitidamente Sua imagem E um beijo Uma música Uma música Incistente Despertou Meu sono Alguém Estava me ligando Era você E tem sido você Na realidade Eu fantasia Enquanto eu merecer Será você E tem sido você Na realidade Eu fantasia Enquanto eu merecer Será você CD Fazenda Soberana Apoio Autoelétrica Jotinha Gesso e Tupiranga E mais Super Gasbras 20 Calma Só pelo fato De te amar Me sinto Uma pessoa Melhor Na certeza Que você existe Na tua ausência Não me sinto só Continuo Sendo meu Mas em minha vida Tudo mudou Uma noite Escura e fria A melodia A canção Entrou Me diz Como explicar Seus gostos Sendo os mesmos Que os meus O que acontece E toda vez Que eu olho Nesses olhos Seus Faço um monte De perguntas E às vezes Até acredito Que as nossas Duas vidas Já viveram juntas Se o meu violão Acaso desafinar Ou o seu não Te der voz Pra cantar Pra cantar Nada vai impedir De dizer e provar Que nessa vida Eu só vivo pra te amar Que nessa vida Eu só vivo pra te amar Beijo lá Só pelo fato Eu só vivo pra te amar Eu só vivo pra te amar Eu só vivo pra te amar Precisamos conversar Precisamos conversar Pra te amar Será que a gente pode se encontrar Nascer E tô sentindo o que você não sente Tá digitando em tom diferente É que a sua falta de coragem É que a sua falta de coragem Tá mexendo com minha ansiedade Decide se vai ser amor Decide se vai ser saudade Mas decide olhando na minha cara E não por mensagem E não por mensagem CD Fazenda Soberana Apoio Autoelétrica Jotinha Gesso e Tupiranga E mais Super Gasbras E deita o ano Precisamos conversar Ok Será que a gente pode se encontrar Nascer Tô sentindo o que você não sente Tá digitando em tom diferente E é que a sua falta de coragem Tá mexendo com minha ansiedade Decide se vai ser amor Decide se vai ser saudade E é que a sua falta de coragem Tá mexendo com minha ansiedade Decide se vai ser amor Decide se vai ser saudade É que a sua falta de coragem Tá mexendo com minha ansiedade Decide se vai ser amor Decide se vai ser saudade E é que a sua falta de coragem Tá mexendo com minha ansiedade Decide se vai ser amor Decide se vai ser saudade Mas decide olhando na minha cara E não por mensagem E não por mensagem Mas decide olhando na minha cara E não por mensagem Paulinho É que a sua falta de coragem Tá mexendo com minha ansiedade Decide se vai ser amor Decide se vai ser saudade E é que a sua falta de coragem E é que a sua falta de coragem Tá mexendo com minha ansiedade Decide se vai ser amor Decide se vai ser amor Decide se vai ser saudade Mas decide olhando na minha cara E não por mensagem Tem que ter coragem Ah bebê Sentador Palhaço Fazenda Soberana A gente sentou e conversou Como um casal maduro até demais Botamos um fim e foi consciente Que a gente junto era só dali pra trás Dali em diante, cê seguiu a vida Fez novos amigos, bancou recaídos Cumpriu sua parte do nosso combinado Pra mim tá difícil fingir ser passado E agora o que é que eu faço? Assumo que eu sou sem palavra Que eu sou um palhaço Que eu não tiro você da minha cabeça Desde aquele nosso último abraço E agora o que é que eu faço? Assumo que eu sou sem palavra Que eu sou um palhaço Que eu não tiro você da minha cabeça Desde aquele nosso último abraço E agora o que é que eu faço? Dou o meu braço a você Eu tô disposto a ver você em outro país CD, Fazenda Soberana Apoio, Autoelétrica Jotinha Gesso e Tupiranga E mais Super Gasbras E chega o ano Dali em diante, cê seguiu a vida Fez novos amigos, vão correr caídas Contriu sua parte no nosso combinado Pra mim tá difícil fingir sem passar E agora o que é que eu faço? Assumo que eu sou sem palavra, que eu sou um palhaço Que eu não tiro você da minha cabeça Desde aquele nosso último abraço E agora o que é que eu faço? Assumo que eu sou sem palavra, que eu sou um palhaço Que eu não tiro você da minha cabeça Desde aquele nosso último abraço E agora o que é que eu faço? Assumo que eu sou sem palavra, que eu sou um palhaço Que eu não tiro você da minha cabeça Desde aquele nosso último abraço E agora o que é que eu faço? Assumo que eu sou sem palavra, que eu sou um palhaço Que eu não tiro você da minha cabeça Desde aquele nosso último abraço E agora o que é que eu faço? Dou o meu braço a você Eu tô disposto a ver você em outros braços Eu não estou disposto, viu, parceiro? Cê tá doido! Quem gosta faz barulho, eu faço de cada! Bom demais, parceiro! Cê tá doido! Romarim! Fazenda Soberana Só Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito em me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir seco essa decepção De ter amado muito no seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser eis do meu coração Namorando ou não Namorando É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não CD Fazenda Soberana Apoio Autoelétrica Jotinha Gesso e Tupiranga E mais Super Gas Bras De ter amado muito O seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser eis do meu coração Namorando ou não Namorando É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Que louco essa moda, rapaz! Que louco essa moda, rapaz! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto